Salve, nação! Saudações! Muito obrigado, galera! O canal crescendo bastante graças a você que ajuda com like, com comentários, compartilhando no zap, compartilhando no facebook. Muito obrigado a todos vocês, nação rubro-negra. Tamo junto, cara! Mais um título. Mengão, hexa-tricampeão carioca. O 37º título carioca. O Flamengo sobrando, né, cara? O Flamengo, a hegemonia está aí. Hegemonia total do Mengão. É, garoto! Vamos ouvir agora as opiniões e análises de Mauro César Pereira, comentando sobre o time do Flamengo, Rogério Senne, mais um título do Mengão. E o Zante? Como que estão os Zante, hein? E os palmeirenses? Como que são os palmeirenses e os fluminenses? Como que eles estão? É, só no vice, né? Só no vice. É isso aí, galera! Vamos lá, então! Simbora! Ó! É o seguinte, quero dar os créditos para o canal UOL Esporte. Link na descrição, o canal UOL Esporte crescendo bastante. O UOL Esporte está com conteúdo bem diversificado, né? Está com a grade bem diversa no YouTube e vale a pena conferir, galera. Link na descrição. Simbora, então! Vamos lá! Fala aí, Mauro César Pereira! Nesse ano. Então, é Taça Guanabara, Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca. Quatro para o Taças o Senne já levantou com o Flamengo e o Flamengo, nos últimos dois anos, levantou nada menos do que 12 Taças. Pouca coisa, não. Agora, ô Mauro, o Flamengo venceu porque tem mais jogador, porque o time é melhor tecnicamente, tem mais opções? Ou essa vitória de 3x1, com imensa tranquilidade, também tem o Rogério Senne como protagonista? Bem, o Arnaldo falou da importância dos técnicos no começo do jogo, no começo do posse de bola. Por que o Flamengo joga dessa maneira? Por que o Flamengo joga com posse de bola? Por que o Flamengo precisa tanto de um goleiro que jogue com os pés? Por que o Flamengo não é um time que se propõe a chutão? Porque o Flamengo tem jogadores técnicos e o seu treinador entende que essa técnica, essa habilidade, esses recursos que os jogadores possuem, devem ser explorados. O que é o óbvio. Até eu, Rogério Senne, não está dizendo nada demais quando ele fala isso. Ou quando o time age assim. E as coisas acontecem, acho que bem que naturalmente. O Fluminense foi deplorável no primeiro tempo. Uma coisa horrorosa. Porque o Fluminense, ele só se defendia, ele não chutou no gol, ele pressionou durante três minutos a saída de bola do Flamengo nos minutos iniciais, e não fez mais nada. Não tinha um contra-ataque, não tinha uma saída rápida, não tinha bola, não tinha nada. Aí era um jogo de paciência. E com paciência, os dois gols saíram no primeiro tempo. Poderia ter saído até antes um pouco, acabaram acontecendo na parte final da primeira etapa. Por um lugar do gol, aumentar ainda mais as suas marcas assustadoras, né? É impressionante, você pega as estatísticas dele, são jogos decisivos, tudo quanto é jogo, quantidade de gols, é assistente. É o diabo, né? Aliás, o primeiro gol, um passo é que ele dá espetacular para a Rascaeta, né? Que sofre a penalidade máxima. A cobrança, novamente, é perfeita. O Gabigol está escrevendo o nome dele na história do Flamengo, assim, com aquela caneta que é piloto, sabe? Mas aquela bem grossa é aquela que não sai nunca. É quase uma tatuagem. O que esse cara está fazendo é a história sendo escrita. O jogador do Flamengo, especialmente o reclamão, ele tem que parar, olhar para esse time e olhar para esse jogador e falar Cara, esse cara está na história. A gente vai falar desse cara daqui a 40, 50 anos. Ele tem só 24 anos a criança. Não sei quanto tempo vai jogar pelo clube e quanto tempo isso vai durar. Mas que ele está acumulando feitos, está acumulando em todo tipo de competição. Você pega o Brasileirão, todas as vitórias do Flamengo na reta final tem a marca dele. Todas, todas elas. Só o jogo final que ele perdeu que ele não fez gol. O São Paulo. Os outros jogos sempre ele fez gol, deu passe, bateu o pente, sofreu o pente, deu assistência. Sempre tem a marca dele, geralmente com gols. Então, se o Flamengo foi muito mal, no primeiro tempo, o Flamengo construiu a vitória com naturalidade. A defesa do Flamengo funcionou melhor. Aliás, é muito engraçado, é a palavra essa, é engraçado observar na rede social torcedores do Flamengo que não são conformes com o do time vence. Isso existe no Flamengo. Imagina se eles torcessem por cima do Abel Ferreira e vissem o que faz o Palmeiras. O que eles iam falar. A discussão de sábado para ontem era sobre uma bola no segundo tempo que cruzou a pequena área do Flamengo. E que não deu em nada. E foi, de fato, um momento de desatenção da defesa. Que alguém do Fluminense poderia ter encontrado a bola e feito o gol. Mas que não deu em nada. A jogada não deu em nada. Isso gerou análises táticas. Por que ele marcou quem não foi? Gente, isso vai acontecer num jogo de futebol. Você está jogando contra o Fluminense, com todos os problemas que o Fluminense apresentou e má atuação. É um clássico. É um for-flor. E em algum momento o Fluminense vai assustar, como conseguiu marcar um gol de pênalti no segundo tempo. Mas a parte final do jogo, por exemplo, até eu escutei algumas coisas. O jogo estava encrencado. Não teve nada de encrencado, o jogo. Eu ouvi gente falando. Não teve encrenca nenhuma. O Fluminense não assustava. O Fluminense chutou uma bola no gol. E foi a do pênalti batido pelo Fred. De uma jogada até precipitada do Rodrigo Caio Paulista. Foi pênalti. E no final do jogo, o que fez o Roger? Colocou o Bobadilha, colocou o Abel Hernandes. Para ter dois grandões na hora e ver o que acontece. É um jogo totalmente aleatório. E nem assim o Fluminense conseguiu criar. E o Fluminense teve chance com a rascareta no segundo tempo. Que o goleiro que defendeu, embora tenha falhado nos gols do Marcos Felipe. Teve a bola do Felipe Luiz também. Uma bela jogada que o goleiro fez uma ótima defesa. E no final, as vestidas do Rogério foram ótimas. Ah, tirou o Gabigol. Tirou o Gabigol. Que eu acho que já não estava rendendo tanto. Tem gente que não gostou do Bruno Henrique. Eu achei que o Bruno Henrique fez um bom jogo. Pro time, inclusive. Trabalhou mais sem a bola. Voltou mais para ajudar. Participou mais do jogo do que antes. Em algumas partidas. E aí ele põe o Vitinho. E ele põe o Pedro. Os dois entraram bem e as chances começaram a acontecer. Tanto que saiu o gol e poderia ter saído mais. E põe o João Gomes. Isso é bem interessante. Ele ia tirar o Diego e colocar o João Gomes. Aí o Gerson fez uma má partida. Mais uma. Terça foi horrível, Gerson. Quarta, aliás, contra a LDO. Sábado foi fraco. O Gerson leva a bola na linha de fundo. Ele não cava o escanteio. Ele não sofre a falta. Ele não faz o cruzamento. Não faz o pato. Ele perde a bola para o Fluminense. Aí o Rogério, na hora, muda a substituição. Não sai o Diego, não. Sai o Gerson. E entra o João Gomes. Alguém acha que aquela melremolência do Gerson, ele chegaria na bola que o João Gomes chegou do rebote do goleiro para marcar o terceiro gol? Eu acho que não. Acho que o Gerson jamais estaria ali. E o moleque chegou para definir o placar. Então, o gol foi construído, o terceiro gol, pelos três caras que vieram do banco. E teve gente reclamando das substituições. Aí é demais, né? Você faz mudanças para quê? Para liquidar o jogo. Os caras entram e liquidam o jogo. Ah, não. Mas tinha que tirar o fulano. Aí é coisa de maluco, gente. Aí estamos falando de... Aí já está virando problema para psiquiatra. É gente que tem problema fora do futebol e que precisa ter razão de qualquer maneira. Isso é uma loucura. Nós estamos vivendo o caos, né? Pelo amor de Deus. E levando isso para o futebol. Então, pode ser uma conquista para o Flamengo muito segura, sobre... Ah, mas é obrigação ganhar o campeonato? É obrigação, de fato. Pode até ser entendida assim pela disparidade econômica e consequentemente técnica dos elencos. Mas foi cumprido. O Flamengo cumpriu o seu papel. E muito bem. Com muita tranquilidade. E jogando uma boa partida. Tem problemas defensivos, tem problemas funcionando até aqui. Claro que tem. Ninguém está dizendo que é perfeito. Mas é um time que está caminhando. Com alto e baixo. São alguns problemas graves a serem resolvidos. Mas essas finais... Inclusive já era para ter resolvido no primeiro jogo. Se não fosse a inoperância nas arremates, nas finalizações. Especialmente no primeiro tempo do primeiro jogo. Quando poderia já ter feito uma vantagem sobre o Fluminense. E o Fluminense era uma situação bem preocupante. Porque o futebol foi ruim. O time perdeu na Libertadores. E tem ganhado o River Plate. O Fluminense se meteu de uma enrascada danada. E para fechar da minha parte de futebol carioca, que coisa lamentável aquela disputa do quinto lugar. Nossa senhora, nossa senhora. Vasco e o Voto. É lamentável mesmo, mas que seja. Que assim seja, galera. É ridículo esse negócio aí. Mas é assim mesmo. Lamentabilíssimo essa situação aí do... Beleza, galera? Gostaram das análises de Mauro César Pereira? Cara, alguns torcedores do Flamengo realmente pegam muito no pé, né? De alguns lances, cara. Discutindo análises sobre uma bola cruzada na área do Flamengo que não deu em nada. Será que existiu isso? Será que existe isso? Fico meio pensando, cara. Olha que ponto chegamos, hein? O Flamengo agora não pode sofrer mais nenhum ataque que a galera fica criticando. É. Pois é. Mas acontece. E tem, viu? E tem bastante torcedor por aí. É os torcedores modinha, né, cara? Aqueles torcedores que... Sabe o que eu vi na internet? Cara, gente pedindo fora Rodrigo Caio porque fez o pênalti. Que absurdo, galera do céu. Olha que ponto que chegamos. Torcedores modinhas pedindo fora Rodrigo Caio porque fez um pênalti. Quem nunca fez um pênalti? Quem não é jogador, né? Esse nunca fez... Eu mesmo nunca fiz um pênalti. Eu não sou jogador. Mas, cara, é demais, cara. O torcedor do Flamengo tá muito mal acostumado. E na hora que perder, então? Cara, ó, vamos... Vamos apoiar mais o time, né? Vai começar o Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras. Domingo, às 4 da tarde. Vamos apoiar, galera. Vamos pegar e... Passar o carro no Palmeiras porque o momento deles é ruim. O nosso é bom. Então, vamos lá. Vamos pra cima. Só que antes, quinta-feira, tem o último jogo da fase de grupo da Libertadores. Tem Flamengo e Vélez no Maraca. É isso? Vamos vencer também o Vélez pra chegar com moral na abertura do Campeonato Brasileiro. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Muito obrigado a todos vocês. Vocês são campeões. Fera demais. Nota 10. E se você é esse cara, deixa o like aí. Não esqueça. É nóis. Fui! Tchau, tchau, tchau.